Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só pra avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha mais um vídeo no canal, hoje trazendo pra vocês aí a primeira atualização semanal do PES 2020, galera. É, a partir de agora, todas as quintas-feiras de manhã traremos aí o conteúdo das atualizações do PES 2020, do MyClub, atualização de condições de jogadores, enfim. Tudo que for atualizado nas manutenções de quarta pra quinta-feira nós traremos aqui toda quinta-feira de manhã, beleza? Então, não esqueçam de deixar o like, galera. O like é muito importante na divulgação do vídeo do canal. Se você estiver chegando no canal através desse vídeo, não é inscrito ainda, se inscreva. Vamos tentar chegar nos 68 mil inscritos aí, a sua inscrição é muito importante, beleza? Hoje atrasou um pouquinho a manutenção do servidor, geralmente ela é pra terminar às 5 horas da manhã. Hoje ela terminou às 6 horas da manhã, né, ó. Temos o prazer de informar que a manutenção dos nossos servidores foi concluída com o seguinte horário, 9 horas do TC, que são 6 horas aqui no Brasil, beleza? Vamos ver as novidades da semana, galera, ó, novidades da semana. Obtenha os jogadores da European Stars. Olha aí, vamos ter aí a... O empresário da European Stars, né? Jogadores de Estrelas da Europa. Players of the Week Nacional do dia 12 ao dia 19, que serão os jogadores em destaque. Conclua o evento pra ganhar grandes prêmios, European National Team. League Challenge. Conclua o evento pra ganhar grandes prêmios. Vamos ver o que é tudo isso aqui, galera. Mudou um pouco o design, né, das informações, como é que elas chegam pra nós, né? Vamos ver, ó. Nessa semana, o MyClub estará disponível em um empresário especial que pode ajudar a contratar famosos jogadores europeus. O empresário especial é especialista apenas em jogadores bola prata ou superiores. O MyClub começou com tudo e esperamos que a temporada também comece assim. A nacionalidade é baseada na nacionalidade definida para cada jogador do jogo. Beleza. Vamos ver aqui... Jogadores em destaque são os que jogam muito bem nas partidas no fim de semana. Novos jogadores em destaque ficam disponíveis toda semana e tem um design e foto exclusivo. Como reflexo de suas ótimas atuações nas partidas no fim de semana, muitos dos seus atributos estarão maiores do que o normal. Eles podem vir com habilidades adicionais que permitirão que os usuários adeptos aproveitem totalmente sua técnica apurada. Fique de olho na lista de jogadores de destaques para garantir que seu time receba os melhores talentos. Então, essa semana já começam os jogadores em destaque, né? E a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco quais são esses jogadores. Vamos ver que evento que é esse aqui. Nessa semana realizaremos uma Copa do Desafio contra o Computador, em que você encara as seleções da Europa. Vença a competição e ganhe 5 mil GP como prêmio da primeira vez que vencer. Então, a Copa do Desafio contra o Computador essa semana vai dar 5 mil GP de premiação. Beleza. League Challenge. Nessa semana faremos um League Challenge, em que você pode ganhar pontos com base nos resultados das partidas. Conquiste 4 pontos ou mais jogando 3 partidas e ganhe 10 mil GP como prêmio da primeira vez que vencer. Isso, eu começo a ficar puto. Porque é exatamente a mesma Copa do Desafio online que tem desde o PS 2000 e sempre, tá ligado? Eles mudam o design do jogo, eles mudam as cores, mas, mano, a Copa do Desafio online eles não mudam, é a mesma coisa. Aí, semana que vem vai ser aquela Copa que você tem que ganhar 3 jogos em 3 partidas, depois é a Copa que você tem que ganhar 1 jogo em 1 partida. Mano, ô Konami, vamos inovar, meu. Vamos mudar um pouco, né? Pô, mano, Copa do Desafio online e partida ranqueada. De novo, mais um ano jogando isso aí, Konami. Pô, me ajuda, né? Bom, as novidades são essas aí. Vamos abrir o MyClub aqui pra ver as condições dos jogadores e tal. E depois também vamos ver aí se a Konami atualizou aí as transferências e tal, né? Como é que ficou a pós-atualização de hoje aí. Vamos começar pelo MyClub aí e depois a gente vai lá pro menu editar pra ver as transferências. Beleza? Vamos ver aqui, fazendo o download de recursos. Qualquer coisa, coisa e tal. Atualização ao vivo em andamento. Bom, ó, avaliação de condições dos jogadores em boa forma. Esse fim de semana foi data de jogos de seleções, né? Então, por isso, não teve rodada na Europa, galera. Não teve rodada na Europa. Então, os jogadores que estão com avaliação aí boa ou ruim são jogadores aí, além de sua maioria, jogadores brasileiros, né? Sua maioria é jogadores brasileiros aí. E alguns jogadores da segunda divisão espanhola, né? Então, ó, jogadores bola ouro. Não tem nenhum jogador bola preta com avaliação A ou B, né? Aí parece só... Ó, temos aí também jogadores aí das ligas latinas, ó. Sporting Cristal, Universitário. Pra quem tá chegando agora e não sabe como é que funciona, galera. Os jogadores que estão com avaliação A ou B, eles vão vir com aquela seta desempenho boa, né? Pra cima ou neutra em todos os jogos. Enquanto que os jogadores que estão E e D vão vir com a avaliação, vão vir com a seta ruim na maioria dos jogos, certo? Vão vir com a seta pra baixo ou, no máximo, com a seta neutra, com a seta pro lado, tá bom? Então, esses são os jogadores aí com avaliação E. Só jogadores bola prata ou inferiores, tá bom? E e D, beleza? Jogadores que estão com avaliação C podem vir com qualquer seta. Pode vir com a seta pra cima ou com a seta pra baixo. E a maioria dos jogadores essa semana vão vir assim, com avaliação C, né? Porque não teve rodada nas grandes ligas europeias. Beleza? Vamos ver aqui. Os jogadores em destaque. Os jogadores em destaque. A primeira rodada de jogadores em destaque. Temos Harry Kane, Christian Eriksen, Sérgio Ramos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Belotti, Radek, Scar, Leimer, Shadley e Gojak, galera. A gente vai fazer um vídeo separado, fazendo o Pack Open dos empresários aí. Destaques da semana, beleza? Vamos avançar aqui no MyClub. Ganhamos 9 mil GP aqui na PES Liga. Tranquilo. Vamos aqui ver a caixa de entrada que a gente tá recebendo hoje. 500 moedas no MyClub. Pedidos de desculpa pelo atraso da primeira atualização ao vivo. Beleza. Então, 500 moedas e 10 mil GPs aí. Também por qualquer outra coisa que a economia esteja pedindo desculpa aí. 10 mil GPs. Então, estamos ricos, hein? Estamos ricos. Vamos ver então quais são os empresários aí. Não. Vamos ver quais são os empresários aí da semana aí. Vamos começar aqui com a caixa do colecionador. Box Draw. Ah, serão duas box. Serão duas box. Beleza. Vamos ver aqui. European Stars. Vamos ver quais são os jogadores. 30 bola preta, 90 bola dourada, 180 bola prata. Lembrando que você roda esse empresário com 25 mil GPs ou 250 moedas. E vem 3 jogadores em cada rodada aí. Beleza? Vamos ver aqui quais são os alvos aqui. Vamos lá. Temos o Griezmann, o Neuer, o Sterling, o Eriksen, o Bernardo Silva, o Loris, o Bale, o Rakitic. Jordi Alba, Lacazette, Bahane, Verac, Kimmich, Vertogen, Ardellweireld, Kouk, Alaba, Isco, Untiti, Kepa, Aspili, Queta, Sócrates, Witzel, Ozil, Talvan, Aspas, Depay, Pickford, Fekir, Bruno Fernandes. E aí começam os jogadores de bola ouro, galera. Então são esses. Tem alguns jogadores de bola ouro também muito bons ali. Eu vi o Matic, tem o Draxler, o Coman muito bom, o Gnabry muito bom. Paiê. Tá aí. Vou mostrar só até os bola ouro, tá, galera? Até pro vídeo não ficar muito grande. Vou passar bem rapidinho aqui também. Quem quiser ver com mais calma, dá uma pausa no vídeo. Nós temos jogadores bem interessantes aqui nessa box, hein, galera? Beleza. E é isso aí. Vamos agora ver os outros empresários aqui. Empresário especial, confirmar. Ah, beleza. European Stars. Então esse empresário você só pode abrir com moedas. São 100 moedas pra abrir esse empresário. 10% de chance de bola preta. Vamos ver a lista de alvos. Eden Hazard, Van Dijk, Mbappé, Pogba, Kanté, Roy, Saúl, Miller, Leno, De Jong. Beleza. São só esses os bolas pretas, galera. São só esses os bolas pretas. Aí vamos ver os bolas ouro. Vamos ver todos aqui. Tem alguns jogadores interessantes também. Bola ouro. E depois começam as bolas pratas. Bom, tem 10% de chance de bola preta, tá? Avaliem bem se vale a pena gastar moeda. Porque moeda é um negócio meio que precioso nesse PES. Então, foquem mais em abrir os empresários da semana, galera. O National Stars aí, os destaques, né? Temos aí, ó, 90% de chance de bola preta nesse empresário. Esse aí, sim. Se você rodar aí 3 moedas nesse aí, você só pode abrir. Deixa eu enclarecer uma coisa, inclusive. Temos aí vários jogadores nesse pack. Porém, vocês só podem abrir 3 vezes, tá bom? Vocês só podem rodar 3 vezes empresário. E daí ele some. Beleza? Então, vamos ver aqui a lista de alvos. Temos aqui o Harry Kane com overall 94, galera. Tá aí as notas do Harry Kane. Finalização 98. Talento ofensivo 98. Força de chute 89. Resistência 90. Enfim, jogador excelente. Excelente. Harry Kane aí com overall de destaque da semana. Christian Eriksen. Também destaque pra nota aí de passe alto. 95. Resistência 95. Equilíbrio 88. Controle de bola 94. Condução 91. Muito boas as notas aí do Christian Eriksen. Vamos ver aqui Sérgio Ramos. Sérgio Ramos vem com overall 92. Nota de desarme aí vem com 91. Talento defensivo 91. Agressividade 92. Cabeceão 94. Impulsão 95. Contato físico 89. Muito boas as notas do Sérgio Ramos também. Jogador que faria muito bem pro nosso time. Wijnaldum 91. Tá aí o Wijnaldum aí também com boas notas aí. Condução. Controle de bola. Passe rasteiro. Resistência. Impulsão. Enfim. Wijnaldum aí. Agora temos o Bernardo Silva, galera. Bernardo Silva aí com controle de bola 94. Dribble 95. Condução 94. Equilíbrio 92. Boas notas do Bernardo Silva. Vamos ver o Belote. Belote vem com finalização 90. Cabecei 87. Talento ofensivo 91. Que mais de destaque aqui? Força de chute 89. Impulsão 89. Velocidade 85. Pra centroavante é uma boa velocidade. Beleza. Agora temos o Gradek. Goleirão aí. Vem com as notas de goleiro aí. 95. Reflexo de goleiro. 96. Talento de goleiro. 97. Alcance de goleiro. Boas notas aí do Gradek. Aí temos o Scar. Overall 86. Talento defensivo 89. Desarme 88. Cabecei 87. Impulsão 92, galera. Boas notas aí. Do Scar também. Nesse começo de MyClub. Eu acho que qualquer jogador desses que eu tirar. Tá de bom tamanho. Vamos ver se é MLG aqui. O Leimer. O Leimer aí tem boas notas aí. De controle de bola. Resistência. Aceleração. Temos o Chadli. Meia. Esquerda. Belga. Ai. Talento ofensivo 85. Controle de bola 85. Passa rasteira 85. Velocidade 85. Beleza. Temos aqui. O único bola ouro do empresário. O Gojak. Meia atacante 84. Vem com notas 85. Controle de bola. 86. Passa rasteiro. Né. O resto aí. As notas dele não são tão boas. É com certeza o pior dentre os mostrados aí pra vocês. Então esses são os jogadores em destaque galera. Jogadores que tem um acréscimo no seu overall regular aí. Né. E você pode abrir 3 vezes esse empresário apenas com moedas. Tá bom. 100 moedas pra cada empresário. Então. European Stars. 10% de chance de tirar bola preta. Esse aqui você pode rodar à vontade. São 100 moedas pra rodar cada um. E esse aqui 100 moedas pra rodar cada um. Mas você pode rodar só 3 vezes. Beleza. Esclarecido. Vamos ver aqui agora. O... As novidades né. Copa do desafio online. Copa do desafio contra o computador. Vamos ver primeiro a copa do desafio contra o comp. E o europeu nacional. Tinhas. Detalhe da competição. Vamos ver aqui. Sistema eliminatório. Vença todas as 3 partidas. Beleza. Vai jogar contra a máquina no nível 2 estrelas. E se você ganhar a primeira vez. Você ganha 5 mil GPs. A partida da segunda vez. Você ganha 500 GPs. Você aí que gosta de formar contra a máquina. Tá boa. Ela... Você ganha a primeira vez. E a competição não some. Você pode continuar jogando. Só que desse você só vai ganhar 500 GPs. Beleza. Vamos ver aqui agora. A copa do desafio online. Beleza. Esse aqui a gente já jogou. Tá com certinho ali. Que é aquela copinha que você ganha 10 mil. São 5 copas. Pra você que não começou o MyClub ainda entender. São 5 copas. E cada copa dessa que você ganha. Você ganha 10 mil GPs. Tá bom? Aí a última copa. A quinta copa. Ela fica disponível pra sempre. Beleza. League Challenge. League Challenge é a copa do desafio online da semana. Ah. Olha só. Ela expira em 3 dias. Então provavelmente vai ter... Daqui a 3 dias vai ter uma outra copa do desafio online diferente. Isso é interessante. Pelo menos dá uma variada. Cornetei a Konami no começo aí. Porque é a mesma copa de sempre, né? Dos anos anteriores. Porém vai renovar. Tomara que traga alguma coisa diferente daqui a 3 dias e 16 horas, né? Vamos ver aqui os detalhes da competição. Então, aquilo lá que a gente falou no começo do vídeo. Acumule 4 pontos de 3 partidas. Beleza? 4 pontos de 3 partidas. É... Então você tem que fazer aí uma vitória e um empate em 3 jogos. Beleza? E você vai ganhar 10 mil GPs como premiação. Eu preferia quando eles davam empresário, galera. Sinceramente. 10 mil GP nesse PES é muito pouco. Você não consegue nem abrir uma box com 10 mil GP. Mas é o que tá tendo essa semana aí. Nível de desafio baixíssimo, né? Tomara que melhorem aí durante a semana, né? Bom, do MyClub basicamente é isso. Vamos mostrar os técnicos aqui que estão disponíveis. Guardiola, Zidane, Simeone, Conte, Chaves, Unai Emery. Tá aí os técnicos. Os técnicos ainda estão bloqueados pra comprar com GP, apenas com moedas. Não sei se vai ser o mesmo esquema do ano passado, que conforme você vai acumulando partidas online, os técnicos vão liberando, galera. Eu não sei se tá igual o ano passado. Mas aí os técnicos aí são esses. Não vou mostrar com detalhes eles, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo e não é essa intenção. E pra quem tá com time fraco aí dá pra contratar jogadores pro empréstimo, beleza? Temos aí o Higuaín, temos o Benatia, temos o Arsensio, temos o Parulo. São jogadores bola ouro aí disponíveis pra contrato via empréstimo. Aí temos alguns bola prata aqui também. Beleza. Vamos agora lá pro menu editar, galera. Vamos ver se a Konami aí fez a transferência dos jogadores, né? Campeonato Brasileiro, Ligas Europeias, né? Lembrando, galera, avisando, inclusive, que vai sair um Option File aí no canal. Na verdade, ele já está aqui instalado no jogo. Vou aplicar a atualização ao vivo aqui. Já está instalado aqui no jogo, que é com a Bundesliga, tá bom? Com a Bundesliga aí e com a Série B italiana e espanhola, beleza? Muita gente pedindo aí, vai sair hoje. Vai sair hoje, tá bom? Também avisar que ontem saiu um Option File dos Legends, beleza? Ontem saiu um Option File dos Legends aí no canal. Pra quem gosta de jogar com os jogadores lendários, baixe aí gratuitamente, beleza? Vamos esperar transferir aqui a atualização ao vivo. Vai, 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 beleza, tranquilo. Vamos ver se a Konami fez a transferência dos jogadores aí. Talvez a salveu foi aplicada. Salvando, beleza. Vamos aqui, editar. Jogadores, jogadores, aqui, beleza. Editar jogador, vamos ver aqui. Ó, Primeira Liga, o Arsenal já está atualizado. Ó, temos aqui o Davi Luiz. Com o overall 85, hein? Davi Luiz, bola preta nesse pass. Temos o Pepe. Tá, e o Pepe é o overall 84, bom também. Deixa eu ver se temos mais algum novo aí. Deve ter, né? O Martinelli, jogador que foi do Ituano pro Arsenal. Beleza. Então parece que a Konami atualizou aí, pelo menos os elencos europeus aí atualizou. Olha aí o Pulisic. Tá com a face genérica ainda. Tomara que eles arrumam aí, né? O Pulisic que não estava na base de dados do PES 2019, né? Tá aí o Abram. Ou Abraham, não sei como é que ele pronuncia o nome dessa fera aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Batra, não lembro se estava no Chelsea. Provavelmente não. O Monte. Acho que são esses aí. Vamos ver quem mais aqui tem de novidades aqui. O Liverpool. Acho que não contratou ninguém. Manchester City. Também não me lembro de ninguém assim. Relevante. Tá com o João Cancelo ali, que estava na Juve, né? Manchester United. Ah, o Manchester United tem jogador, mano. Ó. Tem o Magui. O Pisaka. O Pisaka já estava, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui interessante. Não. Todo mundo já estava no outro time da Demo. Tottenham aí com o Dom Belê, né? Dom Belê aí no Tottenham. Beleza. Vamos ver aqui na... Série A se atualizaram alguma coisa. Vamos ver a Juve. Ó, o Delight na Juve. Ou Delete. Delight. Higuaín voltando pra Juve. Temos aí o Danilo. Rabiot. E o Piaka voltando aí. Beleza. Napoli aí também atualizado. Bom, parece que a Konami fez o dever de casa nos times europeus, pelo menos aí, né? Colocou o Manolo aí na Napoli. Né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Lozano, né? Konami fez o dever de casa aí. Pelo menos nos times europeus aí. Tá... Tá bacana. Cadê a Inter? A Inter aí já corromou pelo Lukaku. Top, hein? Top, hein, mano? Lukaku na Inter, hein? Cê é louco. Ó, tá no marco. Godin. Tá aí o Godin. Alexi Sanches. Aí sim, hein? Beleza. Vou mostrar aqui pra vocês agora... La Liga. Barcelona. Vamos ver o Barça aqui. O De Jong já tava. O Grisma. Tá aí o Grisma. Top. Deixa eu ver. Então a principal é o Grisma, né, mano? Ah, o brotherzinho lá. O Fatih, né? Beleza. Vamos ver aqui o... O Real. Real aí também já com o Mendy. Com o Jovic. Com o Eder Militão. Com o Rames. Rodrigues. Tá bonzinho esse time, hein? Hazard. Cê é louco, hein? Rodrigo. Aí a Konami fez o dever de casa, galera. A Konami fez o dever de casa e atualizou. Aí os times europeus, mano. Vamos ver se os times brasileiros também foram atualizados, né? Tá? O João Félix aí no... O... O João Félix aí no Atlético de Madrid. Trippier. Renan Lodi. Beleza. Vamos ver aqui os times da Bundes. Ó, essa Bundes aí que eu vou trazer pra vocês hoje, tá, galera? Vamos ver o Bayern aqui. O Bayern aqui com... O Lucas Hernandes. Quem mais estava aqui? O Perisite. O Couto. Show de bola. Beleza. Vamos ver agora, galera, se o Brasileirão foi atualizado. Será que o Brasileirão foi atualizado? Vamos ver aqui, por exemplo, se o... Ó, o São Paulo tá sem o... O Dani Alves, né? Tá sem o Dani Alves. É, não me parece que o BR foi atualizado, galera. Infelizmente... 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 Eu acho que não foi. Alguns times já vieram atualizados, né? Na... Deixa eu ver o Flamengo. É, ó. Cadê o... O Felipe Luiz? Não, 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 não. Cadê o Rafinha? É, galera, eu acho que os times BR... Eu vou mostrar, vou passar um por um aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que ficou a situação dos times BR aí após essa atualização. Mas... Eu acho que não mudou nada... Da versão inicial do jogo, hein? Vocês me comentem aí. Se vocês notaram alguma atualização, ó. Ou Fluminense com o time fake. É, fizeram o dever de casa. Na Europa. Mas no Brasil... É aquela burocracia de sempre, né, galera? Não tem muito o que fazer. Vai ter que esperar o Option File mesmo pra atualizar os times brasileiros, galera. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo já deve estar muito longo. Então eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que hoje tem o Option File aí com a Bum Desliga saindo aí no canal. Fiquem ligados. Ativem as notificações aí pra não perder. Beleza? Pra ser o primeiro a ficar sabendo. Tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever. E... Tamo junto, molecada. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.